Aí, rapaziada, olha que bacana o varalzinho, ó. E aí? O que vocês acham? Qual é a mais bonita? Eu vou... Essa daqui. Essa aqui é foda. Essa aqui a gente tem pra venda, hein? Original, tá? Inclusive aqui eu quero ver nos comentários quem é brabo. Aqui tem camisas, tailandesas e originais. Eu quero ver quem é o foda mesmo. Essa aqui eu já falei que é original. Beleza. Quero ver quem descobre quais são tailandesas, quais são oficiais. Eu duvido quem vai acertar. E o primeiro que acertar vai ganhar uma camisa minha. Tá? O primeiro que acertar vai ganhar uma camisa minha. Beleza? Thalita vai escolher aí, vai reparar quem foi o primeiro que acertou certinho. Todas. Você quer acertar todas. Quais são originais, quais são tailandesas. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês não achem ruim com meus passarinhos aí. Que eles gostam de interagir comigo. A gente tá arrumando um lugar melhor pra eles ficarem pra não atrapalhar nos vídeos. Mas por enquanto, né? Tanto a imagem que a gente tá fazendo mais simples quanto os vídeos, a edição. Tão fazendo mais simples. Esse cenário aqui eu tô preparando porque eu vou, dessa vez, lá no Esporte Alternativo, falar um pouco mais de MLS. E desculpa, mas eu acho que pra falar desse cara eu tenho propriedade. O vídeo de hoje é por conta dessa publicação do Corredor Alviverde, que é uma página que eu acho que um todo bom palmeirense deveria seguir. Beleza? e que me fez pensar. Eu preciso falar sobre a Tuesta porque as minhas análises vão ficando perdidas nas lives. Eu tô nesse momento de mais vídeos gravados e, cá pra nós, tô gostando bastante porque eu acho que eu consigo organizar melhor minhas ideias. Eu acho que até os vídeos ficam com uma ideia mais clara pra vocês. Ainda que eu sei que tem aquele público que gosta das lives, eu também gosto de fazer. Eu só tô num momento que eu tô tirando um pouquinho mais pra mim, pra me organizar. e aí eu preciso falar disso. Quando o Palmeiras trouxe os jogadores, o Atuesta foi um cara que eu, inclusive eu tenho um nome bonito, futebol tá feio, mas Eduardo Atuesta, ele tem nome de camisa 10, ele tem nome de craque e talvez até seja um jogador diferente. Mas, eu tenho que explicar pra vocês o seguinte, eu acompanhei de perto a MLS. Como eu sou apostador e as apostas são proibidas nos Estados Unidos, eu gosto da MLS porque eu acho mais justa, eu acho uma liga mais over, mais que pensa no futebol, mais que pensa no ataque. O cara já vem pro Palmeiras numa liga que pensa mais em não tomar gol, em treinadores que pensam em garantir o cargo pro mês que vem. Isso tudo é um choque de adaptação e não é defesa ao Atuesta, tá? Vamos lá. Ele realmente não tá jogando bem, ele tá tentando ser participativo nas bolas paradas, na articulação de jogo, porém, a gente tem que lembrar que o time onde o Atuesta atuava e boa parte das equipes, eu mostrei a camisa pra vocês no começo do New York Red Bulls, tem o New York City, Los Angeles, no caso do Atuesta, entre outras equipes, Portland Timbers, são equipes que jogam mais reativa e buscando a velocidade no ataque. E não se preocupam muito com a defesa, não. Muitas dão ligação direta, sobem seus laterais, faz um abafo, as partidas na MLS terminam 3x2, 4x3, 4x1, 5x2, dificilmente, a não ser que as equipes estão brigando por algo muito grande, que aí acabam as partidas empatadas e tudo mais. Eu até recomendo que vocês assistam um pouco mais, também mostrei a camisa da América do México, então tem a Champions da CONCACAF, é legal, porque a gente fica por dentro, caso o Palmeiras vá disputar mais um Mundial de Clubes ou outro brasileiro, a gente meio que já vai conhecer um pouco mais dessas equipes, beleza? Olha o bichão lá, piando, feito louco, é só escutar aqui, ele quer conversar, qualquer dia eu trago ele aqui, acho que eu vou pôr ele aqui, acho que falando do lado dele, acho que ele atua menos no vídeo. Bom galera, aí você vai ver que ele é bem palmeirense, esse daí, esse daí é foda. Mas ó, eu preciso falar para vocês o seguinte e defender essa teoria de uma maneira séria, se a gente jogar com dois caras, o Jailson para mim já está ganhando a titularidade pelo que está jogando, o Danilo e o Atuesta à frente com o Veiga, vai ter que abrir mão um pouco do Scarpa, para ter o melhor do Atuesta e ter o melhor do Scarpa não é ter o Scarpa pela lateral, então ora joga Scarpa, ora joga Atuesta, mas do meio para frente. Se a gente colocar o Atuesta para jogar à frente dos nossos meias de ligação, a gente vai ter o melhor para ele, o melhor para o Veiga e o melhor para o nosso ataque. Quando a gente joga nessa predisposição de dois pontas, como foi ontem, começa com Wesley de um lado, Verón do outro, centroavante, o Palmeiras não funciona desde nunca e não vai funcionar melhor o Atuesta, não vai funcionar melhor o Navarro, não vai funcionar melhor o Gabriel Verón, infelizmente muitos querem ver o Palmeiras com dois pontas, mas não dá para pôr dois meias, vai ter que ser dois pontas e um meia, ou dois meias ou mais de dois meias com apenas um atacante e um segundo atacante. Eu acho que o Palmeiras vai encaixar seu jogo melhor assim, e inclusive Eduardo Atuesta é um bom jogador sim, mas pode ficar caracterizado como um Alejandro Guerra, porque o que também era um bom jogador, nunca o Guerra foi um pé de rato, nunca o Guerra foi um Lucas Lima no meu ponto de vista, mas foi um cara que quebrou sequência e quando você olhava em campo, ora, não sei se vocês lembram, mas o Guerra fez atacante, falso nove, ponta, meia de ligação e meia de articulação, não vai ter o melhor do jogador se a gente sempre ficar trocando jogador de posição. Então o Atuesta pode ter jogado bem na MLS, onde o passe longo dele era bem aproveitado, mas aqui no Palmeiras, apesar de que muitas vezes a gente joga assim, no Campeonato Paulista não vai funcionar, vai ter que trabalhar mais a bola, vai ter que estar atuando mais perto do ataque, é um jogador que você percebe, não precisa ser um cara que fez educação física, que entende de parte física do jogador, é um jogador mais franzino, não é para atuar ali onde ele está atuando, como volante, mais volante do que qualquer outra coisa, é um cara para estar lá na frente, é um cara para receber essa bola para soltar em condição para o lateral, forçar a subida do lateral, o Palmeiras também não tem um jogo construtivo muito bacana para a gente vir aqui e crucificar o centroavante ou meia, o Palmeiras tem um jogo reativo, então algumas peças vão aparecer mais, é o caso do Jailson, por quê? Porque vai atuar melhor nesse sistema do Palmeiras, talvez um ponta vai atuar melhor, mas cara, até os jogos, os jogos dos nossos laterais são comprometidos e esqueci de falar ontem, o Mike para mim está melhor que o Marcos Rocha, sim, isso é uma discussão para um outro vídeo que a gente pode trocar uma ideia, mas Eduard Atuesta é a nova enganação do futebol, é a pior contratação que o Palmeiras fez? Para mim, não, não vem jogando bem, mas se colocado para jogar como meia, talvez a gente vai ver coisas melhores na parte de articulação, se ele continuar sendo como volante, vamos mais uma vez investir um dinheiro no jogador, não ter o melhor dele e crucificar mais um jogador com a camisa do Palmeiras no meu ponto de vista, lembrando cara, que o canal, eu respeito muito essa questão democrática, não tem problema você pensar o contrário, você discordar de mim, quiser me chamar, eu estou tranquilo, quiser me chamar de passapano do Atuesta, pode chamar aí, não tem problema, mas eu acho que eu que acompanho um pouquinho mais de perto, onde era a mesma equipe do Carlos Vela, que eu vi muitas vezes jogar esticando bola, o Atuesta era importante, nesse Palmeiras, eu acho que ele tem que ser colocado um pouquinho mais à frente, aí eu acho que a gente tem o melhor dele, inclusive se jogar o Zé Rafael também, eu citei aí Jailson e Danilo, mas a gente tem aí um Zé Rafael também, que não foi, no meu ponto de vista, nossa, aquela coisa toda no Mundial de Clubes, mas aqui vai funcionar bem no Paulista, vai funcionar bem no Campeonato Brasileiro, então o Atuesta tem que ser pensado como meia, até porque na ausência do Veiga e na ausência do Scarpetti não tem ninguém, eu acho que ele tem que ser pensado como meia articulação, meia, não meia de ligação, tampouco volante, meia, para frente, para frente dos volantes, ah, mas isso, isso, aquilo, é o que eu estou falando para vocês, eu assisti muitos jogos da MLS, eu acho que muitos, velho, muitos, tem um seguidor aqui que também é das apostas, o Celinha, também ele sabe que era a liga que eu mais dou atenção, em um momento foi a Mexicana, mas depois a Liga Mexicana ficou bem estranha, eu fui para a MLS e encontrei mais valor, inclusive falei disso no ano passado, enfim, queria saber o que você pensa, e o primeiro que acertar ganha uma camisa, não vou falar qual camisa que é, acertou, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis camisas no varal, eu falei que uma, uma já deu spoiler da Itália, tá, mas tem camisas aqui, tailandesas, originais, e vai ter vídeo sobre isso, será que as camisas tailandesas estão idênticas às originais, essa que eu tomo original, será que estão idênticas mesmo? Bom, não sei, qual que é a sua opinião? Ah, mas a Umba, não sei, qual que é a sua opinião, comenta aqui embaixo, um avante palestra, e calma com a tuesta, rapaziada, calma, bota ele de meia, dá uma sequência de dois jogos como meia, para jogar junto com o Veiga ou com o Scarpa, depois você vai ver se não vai sair um golzinho dele, se ele não vai encaixar um passe, me cobra depois, mas tem que ser colocado como meia, como meia, como volante, não vai dar certo nunca, nunca, vamos ter dor de cabeça com a tuesta de volante, tamo junto, valeu!